Olá amantes dos caminhões, sejam muito bem-vindos ao canal do MAPA. Hoje é dia de quentinhas da semana, e este quentinhas da semana é um oferecimento da galera da Nextin, empresa virtual, se você quer se agregar a alguma empresa virtual, não se esqueça de dar uma passadinha lá na Nextin. Galerinha super gente boa, os links estão aqui no descritivo do vídeo. E também é um oferecimento da galera da Blackhost Brasil, o nosso servidor de TeamSpeaker, nosso servidor de TS, é fornecido pela galera da Nextin, da Blackhost Brasil. Não deixa de dar uma passadinha lá no Facebook, se você está procurando um servidor de TS, a galera da Blackhost Brasil vai te ajudar. Tem planos bem legais, bem bacanas e super acessíveis. Beleza, moçada? Então vamos lá, porque hoje a gente vai falar sobre uma entrevista que o Pavel deu na Gamescom, que aconteceu essa semana lá na Alemanha. Bom, então vamos lá, porque o Pavel falou um monte de coisa, então eu anotei tudo aqui no super caderno. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eles conversaram foi o seguinte. O entrevistador perguntou para o Pavel se o ATS era uma cópia do ETS2. Ele falou que é um pouco dos dois, um pouco de ser isso e um pouco de ser um jogo independente. Mas o que é mais importante dessa parte da entrevista que o Pavel falou é que os jogos, eles têm a mesma engine. Eles têm a mesma estrutura. E toda vez que uma coisa nova, uma funcionalidade nova for lançada para um, o outro também recebe a mesma funcionalidade. Então o desenvolvimento está sendo um desenvolvimento em conjunto. Eles até comentaram sobre as estações de pesagem que existem no ATS e no Eurotroximulator 2 não existem. Mas o Pavel falou que o processo, o mecanismo de pesagem existe dentro do Eurotroximulator 2, apenas não está sendo usado ainda, ele falou. Isso quer dizer que as novas expansões, as novas modificações do jogo, talvez trarão balanças funcionais para dentro do jogo. Bom, uma outra coisa que eles falaram foi sobre o ETS2 Multiplayer Oficial da ASS. A ASS está desenvolvendo o Multiplayer Oficial. E tem uma informação que o Pavel passou que me chamou bastante atenção. Além de estar fazendo o desenvolvimento do Multiplayer Oficial do Eurotroximulator 2, e depois, no futuro, o ATS também vai ganhar o Multiplayer, o Multiplayer Oficial vai funcionar com mods. Então eles estão trabalhando na compatibilidade com mods. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós poderemos ter servidores próprios rodando com o mapa IAA, usando o Multiplayer Oficial do ETS2. O que é muito show, muito show mesmo. Bom, falando um pouquinho do ATS. O mapa do ATS vai começar na Califórnia, então começa na costa oeste. E a ASS tem o plano audacioso, essas são palavras do Pavel, o plano audacioso de cobrir toda a América do Norte. Inclusive todos os Estados Unidos e Canadá e México. E nesse ponto da entrevista, ele até falou o seguinte, a gente tem tanta ambição de crescer, por que não dá um pulinho no Brasil? que o Brasil é um mercado que tem uma comunidade de fãs muito grande. Nesse ponto, ele até reforçou uma coisa. Quando ele falou do Brasil, ele reforçou a importância e a necessidade que a comunidade tem de suportar os sonhos, os grandes sonhos da ASS, através da compra dos seus produtos. Então, moçada, você que insiste em ficar num negocinho pirata aí, meu, abandona isso daí. O jogo tá R$34,00 na Steam, é muito barato. R$34,00 é dinheiro de pizza, moçada. Pelo amor de Deus. Então, vão lá, comprem o jogo, ajudem a CS. É a única forma que a nossa comunidade tem de fazer o Brasil aparecer e olhar mais, crescer mais dentro do cenário consumidor dos jogos da ASS e a gente comprando o jogo original. Ficar no pirata não ajuda ninguém, nem a eles, nem a nós mesmos, porque a ASS é uma equipe reduzida, quanto menos recursos eles têm, menos eles conseguem criar. Bom, nesta parte, então, ele fala que as expansões do ATS, elas serão, como são as DLCs hoje, a diferença é que serão divididas entre DLCs gratuitas e DLCs pagas e a ideia é daí fazer a expansão de todo o mapa através do mecanismo de DLCs. Nesse ponto, ele falou que a ASS tá precisando crescer o time de desenvolvimento de mapa, então, tem espaço, quem sabe, para desenvolvedores de mapas brasileiros pleitear uma vaga dentro da ASS. pode ser uma opção para quem quiser se mudar e morar lá na República Tcheca. Bom, outra coisa que eles falaram, que eles comentaram, é que ele perguntou se dentro da Steam, o ATS 2 fará parte da Steam Workshop. O Pavel falou que sim, que é um plano futuro, nós fazermos parte, o ATS 2 fazer parte da Workshop da Steam. E ele também perguntou se já existia a decisão oficial de só se concentrar na versão Steam e abandonar as outras plataformas de release, outras plataformas de lançamento. O Pavel falou que a Steam é muito forte, ajuda muito o ASS a crescer, mas que ainda não existe essa batida de martelo para ficar só na Steam. Ainda dentro do ATS, duas marcas já estão licenciadas, que são os Peterbilt e os Kenworth, e existem outras três marcas que estão em processo de licenciamento. E embora o Pavel não tenha batido uma data, falado, é, vai ser tal data, o ATS, ele tem grande chance de ser liberado ainda este ano. Então, vamos lá. Durante essa entrevista também, eles comentaram um pouco sobre o Eurocoach Simulator. Então, o Pavel falou que eles estão com alguns problemas de datas mesmo, estão com alguns problemas de licenças de alguns, é, alguns veículos. Então, eles vão mudar um pouquinho a estratégia de lançamento do Eurocoach Simulator, que será lançada até o final do ano. E eles vão, é, lançar o jogo através de pequenas DLCs dentro do Eurocoach Simulator 2. Então, existirá uma DLC Master, que vai mudar a cara do Eurocoach Simulator. Inclusive, o Pavel fala que serão como se fossem dois jogos completamente diferentes. É, é, aonde quando você entrar, se você, a hora que você adquirir a DLC do Eurocoach Simulator, a hora que você entrar no seu ETS 2, você vai poder escolher entre a plataforma de caminhões e a plataforma de ônibus. E os menus daí serão diferentes, porque tem coisa que faz sentido para o caminhão e não faz sentido para o ônibus. Bom, então, essa primeira DLC Master, ela será lançada com um ou dois ônibus e todo o mecanismo de operação. E daí, depois que eles forem conseguindo as licenças e implementando mais modificações no jogo, eles vão liberando as novas DLCs para ir implementando cada vez mais o Code Simulator, que funcionará dentro do Eurocoach Simulator 2. Ok? E tem uma outra coisa legal também que ele falou, que eles têm desejos de implementar dentro do mundo da simulação, e quando ele fala do mundo da simulação, ele fala do mundo da simulação do Eurocoach Simulator 2 e do ATS, a possibilidade dos usuários dirigirem veículos diferentes ou veículos menores. Ele falou em caminhos de bombeiro, ambulâncias, essas coisas assim. Mas talvez seja uma coisa bem bacana, uma nova funcionalidade que está vindo por aí. Bom, show, né? Show. Isso, olha moçada, isso é o que eu, com essa entrevista do Pavel, ele novamente reforça aquele plano deles de dois a três anos ainda, de projeto, de desenvolvimento e tal. Então, isso dá mais vida ao ETS-2. Eles estão planejando mudar a engine dele para um DX mais avançado. Se vocês não sabem, o Eurocoach Simulator 2, ele usa o DX-9. Então, eles estão planejando fazer migração para o DX-11, que vai melhorar ainda mais a engine do jogo. Bom, então tá bom. Show de bola. Dois a três anos é suficiente para a gente já crescer bastante o mapa é A. Bom, falando em mapa é A, A ISS liberou para mim uma nova versão do jogo essa semana que corrige os bugs do editor. Agora, para mim, o editor está funcionando normalmente. Eu voltei a editar o mapa é A. A única coisa é que eu não posso liberar nada porque a versão do mapa que meu jogo salva não funciona na versão atual que está liberada. Então, eu vou continuar editando na hora que eles atualizaram o ETS e a gente libera as novas modificações. O Kleber Ouro, que é um amigo nosso, um amigo do projeto, criou o mapa é A dentro do Google Maps e marcou as cidades já liberadas, algumas cidades que estão em teste, algumas cidades futuras. e eu fui lá e completei o trabalho dele com todo o território brasileiro. Estou fazendo alguns ajustes e vou compartilhar este mapa com vocês, que será, inclusive, o nosso mapa oficial de desenvolvimento. E lá você vai poder ver todas as cidades planejadas dentro do EAA. Lógico, aquilo é um draft e a gente vai mudando de acordo com a necessidade. Beleza? Um outro burburinho da semana é que dentro da engine, dentro da básica do ETS-2, agora, já tem aquele reboque que vai ser usado para os caminhões rígidos. E a Cool Liner, o semi-reboque Cool Liner, ele tem um engate que se olha que você junta os dois, ele engata bem direitinho. Inclusive, ele foi, foi os modelos usados pelo ASS há muitos anos atrás para mostrar um D-Train dentro do ETS-2. Então, assim, moçado, o... 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 Então, assim, dá um burburinho, porque a galera tá falando, né? Teve gente juntando as duas partes e falou, é abtrem, é abtrem, é abtrem. Não tem nenhum tipo de alteração de estrutura dentro do Eurotruck Simulator 2 que faça isso funcionar agora, agora. Mais pra frente pode ser que eles libere. Lembrando que os dobles, eles são comuns no mercado americano, e se a gente tá falando da mesma engine, então é muito provável que a gente consiga, através de mods, fazer algumas alterações legais, e quem sabe a gente consiga finalmente os bitrems no Eurotruck Simulator 2. Beleza, moçada? Então é isso daí. Vou ficando por aqui. Gostou? Deixa o likezinho aí, se inscreve no canal. O projeto, ele vive... O nosso projeto, quando o mapa é ar, ele vive do que a comunidade também consegue ajudar a gente. Um abraço e, tirando o caderno aqui, fui!